Pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram numa postagem que eu fiz na aba Comunidade aqui no YouTube. Mas antes de começar a responder as perguntas, tem muita pergunta boa, já se inscreve aqui no canal caso você não seja um inscrito. Não esquece de deixar um like, isso é muito importante pra mim e bora lá pras perguntas. A primeira delas é da Nájula Souza, ela perguntou O que mudou na sua vida espiritual depois da maternidade? E é interessante que geralmente as pessoas têm respostas muito grandiosas e mirabolantes pra isso. Mas o que eu posso dizer é que algumas coisas que Deus já vinha colocando no meu coração Ficaram ainda mais intensas e se provaram ainda mais verdadeiras. E que coisas são essas? A primeira é que a vida com Deus é vivida no dia a dia. Então não tem um grande momento da sua vida com Deus. A gente não deve viver esperando por grandes eventos, por um avivamento. A gente deve viver com Deus hoje, o agora. Então o que eu posso fazer hoje? Como eu devo viver a minha vida aqui e agora? Fazendo essas atividades corriqueiras, comuns, que eu faço todos os dias. Como é que eu posso experimentar mais de Deus? Não só glorificar a Deus, mas experimentar e desfrutar do próprio Deus nessa vida que eu tenho. Então com o bebê, atividades rotineiras ficam ainda mais escancaradas. Então se eu tomo, sei lá, um, dois banhos por dia, com o bebê eu preciso limpar o bebê constantemente. A nossa rotina é quebrada e ao mesmo tempo solidificada, né? Porque a gente faz muita coisa igual, mas ao mesmo tempo é imprevisível. A nossa rotina fica muito mais na nossa cara, sabe? As atividades ali de amamentar. Então se eu como três vezes por dia, quatro vezes por dia, o bebê precisa ser alimentado ali a cada três horas numa média. Então essas atividades cíclicas, rotineiras, ficam ainda mais escancaradas, né? Na vida como bebê, na vida como mãe. E perceber que eu posso experimentar mais de Deus em cada uma dessas atividades tem se provado ainda mais real. Que é uma coisa que se você olhar os vlogs, se você olhar os vídeos aqui do canal, você vai perceber que eu já falo há bastante tempo. Mas Deus tem solidificado isso no meu coração através da maternidade. E eu posso colocar também a questão de uma fé simples e robusta, que dá significado a todas essas coisas comuns e cotidianas. Então a importância das disciplinas espirituais, da leitura, da oração, de conhecer a Deus, de ter uma boa teologia, de ter uma teologia robusta mesmo. Porque às vezes a gente pensa que para fazer as coisas comuns do dia a dia, lavar uma louça, cuidar de uma criança, limpar uma casa, trabalhar, né? A gente pensa que tudo isso a gente pode fazer no automático e quem precisa de teologia mesmo são os teólogos, os pastores, os acadêmicos, os eruditos. Mas a gente precisa de muita teologia para cuidar de uma casa, para servir a nossa família, para viver a vida comum e cotidiana. Então são essas coisas que a maternidade solidificou no meu coração. Próxima pergunta, como organizar a vida cristã e a vida universitária, os estudos, as disciplinas, para glorificar o Senhor em tudo e servir as pessoas? Bom, é como bem você colocou aqui. Para mim a questão é organização. Quando eu estava muito atarefada com as coisas da faculdade, geralmente eu sentava, fazia uma lista de tudo que eu precisava fazer por disciplina. Então eu pegava ali uma folha de ofício mesmo e colocava disciplina tal e colocava todas as pendências. Tenho que ler isso, tenho que fazer essa lista de exercícios, tenho que entregar esse trabalho. Disciplina 2, colocava tudo o que eu precisava fazer quando estava tudo um caos. E o segredo é ir mantendo, realmente remir o tempo e usar o tempo da melhor maneira possível para que você seja uma boa aluna. Agora sim, eu também não me deixaria consumir por isso, sabe? A minha amiga Larissa Lima fez um post excelente sobre essa questão de vida universitária que muitas vezes nós não seremos as melhores em tudo, né? Os melhores em tudo porque o seu amigo que ficou ali estudando no domingo, né? Que ele não é crente, não foi à igreja no domingo e você foi no domingo para a igreja. Então talvez você tire uma nota um pouquinho mais baixa do que aquele seu amigo que ficou estudando no domingo ou então aquele seu amigo que não foi para o pequeno grupo, que não foi para a reunião de oração, né? Então a gente deve colocar as nossas prioridades bem organizadas na nossa mente. Às vezes você vai escolher, nossa, eu poderia ler mais esses artigos para enriquecer o meu trabalho, mas eu preciso ir para a igreja no domingo. Então o seu trabalho vai ficar ali uns pontinhos a menos, mas você foi para a igreja no domingo, né? Então tá entendendo essa questão da prioridade? Não é deixar a excelência de lado, porque, né, gente, tempo é prioridade. É como você prioriza aquilo que você precisa fazer, né? Então por mais que uma rotina universitária possa ser cansativa, vai por mim. Você precisa priorizar aquilo que é mais importante na sua vida. Super recomendo que você assista toda a nossa série Redimindo o Seu Tempo. E aí a mesma pessoa perguntou, como você organiza sua rotina de devocional cuidando do Timóteo? Eu tava falando de prioridade, né? Pois é, meu devocional é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Então o Timóteo acorda, eu amamento ele, eu fico ali um tempinho com ele, coloco ele para dormir de novo e partiu fazer meu devocional. Eu tomo meu café da manhã enquanto eu faço meu devocional, faço as duas coisas juntas. Agora o Timóteo tá ficando um pouquinho mais de tempo acordado, né? Dessa primeira vez que ele acorda ali da noite. Então, geralmente eu faço meu devocional com ele, eu leio em voz alta a Bíblia pra ele, eu oro ali com ele quando ele fica mais tempo acordado de manhã. Mas se não, ele já dorme ali de novo, vai pra primeira soneca e eu faço meu devocional. Não pego no celular, não vou ver rede social. Gente, isso funciona demais e eu recomendo fortíssimo que você coloque o seu devocional como a primeira coisa que você faz no seu dia, porque eu acredito que aquilo ali que é o mais importante, você já garantiu, sabe? Se tudo der errado no resto do dia, o seu devocional, seu momento com Deus, o seu alimento ali, vindo da palavra, você já tem. A Daisy Caroline perguntou, qual a fase mais desafiadora desde o nascimento do Timóteo até agora e quais livros te ajudaram a enfrentar isso? Daisy, a fase mais desafiadora até agora foi a amamentação e não teve nenhum livro pra me ajudar, eu não li nada sobre a amamentação, mas eu tive uma consultora de amamentação, né? Então foi uma coisa bem prática, eu super recomendo que se você tá grávida, olha, se informa sobre a amamentação, porque eu vejo muita mãezinha, né? Muita gestante que compra enxoval caro, compra um monte de coisa cara, jogo de berço, coisa que nem era necessária. Compre um monte de coisa e consultora de amamentação, ah não, é muito dinheiro, é muito gasto, não preciso, né? Vou deixar pra lá. Mas gente, olha, uma consultora de amamentação pode salvar aí a sua amamentação, né? E pode te poupar de muita coisa. Assim, mesmo tendo consultora, eu sofri bastante. Eu tenho um relato aqui dos primeiros dias com o Timóteo, né? Um relato de puertério, e aí eu falei de amamentação, mas foi, sem dúvidas, o momento mais desafiador. Depois que a amamentação se estabilizou, olha gente, só alegria. A Daniela Gimenez perguntou, como andam as leituras? Tem seguido o seu planejamento do início do ano? Daniela, eu reduzi o meu planejamento, né? Na verdade, eu reformulei o meu planejamento no começo do ano. Ano passado, se você me acompanha aqui no canal, eu li 50 livros. Esse ano, eu sabia que eu não ia conseguir ler 50 livros. Eu coloquei lá 30, até agora eu devo ter lido, assim, uns 20, né? Então, talvez ainda dê pra eu ler 30 livros, mas o planejamento se adequa à nossa fase de vida, né? Então, eu tenho um bebê agora, não tenho mais o tempo que eu tinha disponível. Então, a minha realidade é essa, mas eu não desisti das leituras. Então, como anda, né? Minha vida de leitura, que você perguntou, eu foco ali em tentar ler pelo menos 15 minutinhos por dia. Então, eu não consigo ler uma hora, certo? Então, eu vou separar aqui 15 minutinhos ou da soneca do Timóteo, ou no momento que eu consigo deixar ele no carrinho, coloco ele no tapetinho e vou ler lá. Às vezes, eu leio em voz alta pra ele, porque aí é uma interação, né? Ele não entende ali o livro que eu tô lendo, mas é uma interação. Ele fica ali entretido com a minha voz e eu tô ali tendo o meu tempinho de leitura. Então, todos os dias, desde que ele nasceu, eu tento ler aí pelo menos 15 minutos por dia. Às vezes, eu leio muito mais que isso, às vezes, eu não consigo ler nem isso, mas a minha meta é colocar, né? Cultivar esse hábito todos os dias. A Nayara Martins perguntou o seguinte, você já fez algum curso sobre organização? Onde aprendeu a traçar os seus objetivos e quebrá-los dentro do seu planejamento mensal e trimestral? Nayara, eu fiz um curso, sim. Eu fiz o curso Descansado e Produtivo do Pastor Alain Porto, mas ele tem mais uma base teórica e espiritual, apesar de que o curso também tem uma parte meio prática. Mas eu devo confessar que essa parte de como eu faço meu planejamento foi muito uma coisa intuitiva. Assim, eu consumo muito conteúdo de produtividade aqui na internet, principalmente aqui no YouTube mesmo, mas o modo como eu me planejo foi algo desenvolvido mesmo. Eu lembro quando eu comecei a usar Planner há uns seis anos atrás e o primeiro Planner eu não consegui usar porque eu simplesmente não tinha o hábito de anotar as coisas. E aí foi uma construção, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Eu fui adaptando as coisas. E hoje em dia, pensar estrategicamente acerca de tudo que eu tenho que fazer é algo muito natural. Então, o que eu posso te recomendar, né? Eu posso te recomendar um livro do Jordan Raynor que eu já falei aqui, né? Sobre a série que eu tenho aqui. Então, eu indico a série Redimindo o Seu Tempo. Eu indico também o livro Redimindo o Seu Tempo do Jordan Raynor. Mas eu indico também que você comece. Você veja aí dicas, veja o que se adapta melhor, né? Que tipo de planejamento... A que tipo de planejamento você se adapta? Consuma conteúdos, né? Eu tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal. E aí você vai fazendo as adaptações necessárias. Porque uma coisa que eu aprendi consumindo conteúdo sobre produtividade é que você não vai ter um planejamento pronto de primeira. Dificilmente você vai acertar no seu planejamento de primeira. Mas aí você vai fazendo adaptações. É um erro, assim, muito comum das pessoas que não se planejam pensar que, ah, se eu fizer um planejamento vai ser tudo rígido, inflexível e eu vou ser escravo do meu planejamento. Mas eu sempre digo aqui que o planejamento, a rotina, eles nos servem, né? Eles são servos e não senhores das nossas vidas. Então um bom planejamento também vai ser flexível. Vai sofrer adaptações. Você vai adaptando, vendo o que não deu certo, o que deu certo. E aí é isso que eu tenho feito ao longo dos anos. Eu já tenho seis anos, sete, que eu tô aí nessa vida planejando as coisas nas diversas áreas da minha vida. A próxima pergunta é... Gabi, quais conselhos você daria para jovens cristãs solteiras? Como orar para fazer escolhas sábias? Olha, é um período aí muito frutífero, que pode ser muito frutífero mesmo. Eu fiz muita coisa enquanto eu era solteira, muita coisa boa. O primeiro conselho que eu posso te dar é conheça ao Senhor. Conheça ao Senhor, leia a Bíblia inteira, se você nunca leu. Estabeleça uma rotina de devocional, de vida com Deus, de oração, de leitura da palavra. Conheça o Senhor. E, em segundo lugar, se conheça, né? Saiba quem você é, coloque a sua identidade em Cristo. Eu vejo que muitas meninas solteiras, né? Fazem escolhas ruins, como você coloca aqui, você pergunta, porque não sabem quem elas são. Principalmente quando vão escolher alguém, quando vão namorar com alguém. Se você não souber quem você é, se você não souber que o seu valor está em Cristo, você vai buscar o seu valor nos outros. Então, conheça a Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, e se conheça. Saiba do que você gosta, e faça aquilo que você gosta. Saiba quais são as suas habilidades, os dons que Deus te deu. Sirva as pessoas, sirva a Deus, e sirva as pessoas. Estude, né? Então, se desenvolva na sua área de formação. Não digo nem necessariamente fazer uma faculdade, mas desenvolver as suas habilidades, né? A sua vocação. Busque descobrir isso. Então, você tem esse tempo aí para fazer o que você gosta, para se divertir, saia com suas amigas, coma comidas que você gosta, vá nos lugares que você gosta. Gente, isso é um período tão maravilhoso. Eu saí tanto com as minhas amigas, eu tenho memórias tão boas da minha época de solteira. tão, 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 tão boas. Eu não olho para trás com amargura ou com arrependimento. Na verdade, enquanto eu era solteira, graças a Deus, Deus me deu essa consciência de que eu estava vivendo uma fase maravilhosa. Então, saia. Se você puder viajar, viaje com as suas amigas, né? Com os seus pais. Então, aproveite mesmo para conhecer a Deus, para desenvolver os seus talentos e para descobrir quem você é em Cristo. A Ana Clara perguntou, Gabi, quais concepções sobre maternidade que você tinha, mas mudaram após a gestação e a chegada do Timóteo? Ana Clara, eu acredito que o que mudou mesmo foi em relação às dificuldades. Claro que, por exemplo, eu tive uma gestação bem tranquila. Tive ali os desconfortos que toda grávida vai ter, gente. Toda grávida vai ter desconforto. Mas eu não tive nenhuma grande complicação. Mas, com relação à maternidade em si, foi... Eu aprendi mesmo, no começo, assim, o Timóteo vai fazer três meses semana que vem. Nos primeiros dias, eu estava sempre esperando uma coisa ruim, sabe? Eu estava, assim, travada e sempre esperando, pera, vai dar tudo errado. Eu vou ter que correr com ele para o hospital. Eu sempre estava esperando algo dar muito errado. E, claro, gente, tem perrengue, né? Olha, gente, eu não preciso nem dizer que tem perrengue. A gente já parte do pressuposto que a vida tem problema, né? Mas eu estava sempre tensa, assim, esperando algo muito errado acontecer, uma catástrofe. Apocalipse zumbi, terceira guerra mundial, assim, né? Tudo isso dentro da minha casa que eu estava esperando que acontecesse. Porque as pessoas sempre estão lá te dizendo Ah, mas espera, espera começar o salto de uma semana, o salto de dez dias, a crise de um mês. Então, do mesmo jeito que as pessoas fazem isso no casamento, as pessoas fazem isso na maternidade. a gente tem que encontrar o equilíbrio entre não romantizar a maternidade, né? Dizer que só tem coisas boas. Mas a gente também não pode dizer que existem só coisas ruins. Na verdade, gente, a vida com Deus, a vida cristã, a vida nesse lado da eternidade vai ter coisa boa e coisa ruim. E, às vezes, não é uma coisa boa e depois uma coisa ruim. A coisa é boa e ruim ao mesmo tempo, sabe? Tem perrengue e tem alegria ao mesmo tempo, no mesmo pacote. E uma outra coisa que ficou muito clara para mim, depois que o Timóteo nasceu, é que cada realidade é uma realidade. Geralmente, as pessoas tendem a dizer isso para coisas ruins. Então, ah, cada bebê é um bebê, né? Se o seu filho nunca dorme, se ele sempre está mal, se sua vida está um caos, é porque cada pessoa é uma pessoa. Mas isso também é o contrário para coisas boas, né? Então, eu tive meus perrengues ali, por exemplo, com a amamentação, que eu já comentei aqui com vocês, que, de todo mundo que eu via, o pessoal dizia, ah, vai melhorar com uma semana, vai melhorar com duas semanas, vai melhorar com um mês. E o meu, gente, o Timóteo tem quase três meses e eu ainda tenho. Essa semana, eu estava enfrentando dores para amamentar, né? Mas, esse negócio de cada experiência particular, também acontece para as coisas boas. O Timóteo, por exemplo, dorme super bem a noite inteira, ele está dormindo dez horas seguidas de noite, isso é uma coisa que eu não esperava. Então, esse negócio de que cada caso é um caso, é verdade para mal, né? Como foi o meu caso com a amamentação, mas é verdade para o bem também, tem coisas que você vai experimentar, né? Então, ó, agradeça, receba essas coisas boas aí que Deus te dá, a partir da maternidade. E uma outra coisa que mudou para mim foi aquela ideia de que realmente a gente não pode sair tecendo julgamentos a respeito das pessoas. Claro que eu acredito que existem escolhas melhores do que as outras, por isso que eu tento fazer, né? Eu escolho a coisa X e não a coisa Y. Mas, não dá para a gente julgar superficialmente as escolhas das pessoas, sabe? Principalmente na maternidade, porque tem muitos detalhezinhos, então, ah, fulano de tal deu chupeta, fulano não deu chupeta, fulano deu fórmula, fulano não deu fórmula, fulano coloca o filho para dormir assim, fulano coloca o filho para dormir assado. Então, teve várias amigas, assim, pessoas que eu conheço que tiveram bebê mais ou menos ali na mesma época do Timóteo. E dá para ver que coisas que eu não escolheria, por exemplo, e que essas pessoas escolheram, eu vejo, assim, como o mais acertado para elas, sabe? Eu penso, ah, não foi o mais acertado para mim, mas foi o mais acertado no contexto delas. Então, tem muito essa questão do contexto mesmo, então, né, esse olhar de julgamento de repente ou de tirar conclusões precipitadas a respeito da vida de outra pessoa, olha, isso aí ficou muito claro para mim que é uma realidade e que a gente deve lutar contra esse tipo de coisa, sabe? A próxima pergunta é da Daniela, ela perguntou o seguinte, Gabi, fale mais sobre planejamento e como fazê-lo, por favor. Anoto algumas coisas, mas me perco e esqueço de seguir e de anotar. Daniela, a primeira coisa que eu recomendo é que você desenvolva a disciplina e cultive mesmo esse hábito de anotar e seguir aquilo que você anotou, ou pelo menos de olhar para aquilo que você anotou. Então, tarefinha de casa para você, no dia anterior, de noite, você anota o que você precisa fazer no dia seguinte. A minha recomendação é que você coloque primeiro coisas mais gerais, os compromissos mais importantes. Então, deixe a sua rotina enxuta. Então, se você, por exemplo, trabalha fora e os seus principais objetivos do dia seguinte são fazer devocional antes do trabalho, ajeitar a sua marmita para levar para o trabalho e ter um tempo com o seu esposo no final do dia, coloca isso aí no seu planejamento e vê como é que você vai fazer isso. Então, se você quer fazer o seu devocional antes de ir para o trabalho, você vai ter que acordar mais cedo. Então, você vai começar a pensar nesse encadeamento de eventos, né? Se eu preciso acordar mais cedo para fazer meu devocional, eu preciso dormir mais cedo. Se eu quero ter o meu almoço para levar para o trabalho, eu preciso preparar no dia anterior. Então, você vai começar a pensar nisso. Mas, antes disso, você precisa ter clareza do que você precisa fazer. e antes de ter essa clareza, você precisa desenvolver o hábito de colocar isso no papel, tirar da sua mente para que essa clareza venha e perseverar em ah, anotei, mas não olhei. Então, amanhã eu vou anotar e vou olhar para o que eu anotei no dia seguinte. Vou colocar um lembrete no meu celular para eu olhar três vezes por dia o que foi que eu anotei. e deixa isso o mais simples possível. Começa com uma rotina mais enxuta. Não pensa que você precisa comprar um planner, não pensa que você precisa esperar 2024 ou comprar uma agenda cara. Anota num pedaço de papel mesmo, deixa num lugar visível. Então, não existe uma poção mágica, sabe, que vai te fazer ser organizada. Você precisa perseverar nesses hábitos de organização. Você diz que sempre esquece e se perde aí na sua rotina. então você primeiro vai tentar lembrar todos os dias o que você precisa fazer e perseverar. Se você errou num dia, no outro dia você tenta fazer isso de novo, né, é perseverar mesmo. Porque um hábito ele demora a ser estabelecido e você vai precisar perseverar até que ele já seja natural para você. A próxima pergunta é da Beth. Ela perguntou o seguinte, queria uma dica de livro para dar de presente para uma amiga. Ela não é cristã, está ali nos seus trinta e poucos anos e é mãe de dois adolescentes. Beijo. Beijos, Beth. Eu tenho duas dicas que eu acredito que podem ser bem boas. A primeira delas é o livro O Natal Escondido do Timothy Keller. O Tim Keller consegue, né, os livros dele conseguem dialogar muito com pessoas que não são cristãs. Eu acredito que essa época do Natal as pessoas ficam mais abertas, né, à espiritualidade, à aprender de Deus, né, então eu acho que esse pode ser um baita presente. E um outro livro também que eu posso recomendar aqui é o livro Uma Vida Vasta da Ashley Hales. Eu tenho resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. É um livro maravilhoso que fala muito sobre a vida da mulher moderna, sabe, a mulher de hoje, que é atarefada, que é mãe, que trabalha fora, que trabalha em casa, né. Então eu acredito que ela pode, a partir do dia a dia, trazer a espiritualidade para o dia a dia, sabe. E alguém que não é crente, ela vai partir dessas experiências comuns, né, de toda mulher e vai trazer a espiritualidade, vai colocar Deus ali no dia a dia dessa mulher. Então eu acredito que esses dois livros podem ser muito bons, sabe, para ela. Próxima pergunta, qual momento da sua gestação mais marcou você? Um momento especial que você percebeu, uau, a mão do Senhor é visível aqui. Nossa, teve um momento que foi exatamente esse uau, que eu fiquei assim embasbacada. Foi o ultrassom que eu fiz com 12 semanas. Não foi o morfológico, eu fiz o morfológico depois. Mas esse ultrassom de 12 semanas eu fiquei assim chocada. Eu tenho até uma foto, né, porque a médica deixou lá na TV a imagem paralisada do Timóteo e eu tirei uma foto com ele, uma selfie com ele, eu vou deixar aqui para vocês verem. E eu fiquei embasbacada porque o outro ultrassom que eu tinha feito, o ultrassom anterior, tinha sido ali com umas 6 semanas. Eu só vi um carocinho ali e o coração já estava batendo. Não tinha nada formado, mas o coração já estava ali. Aí foi emocionante também. Mas esse em que eu parti de um carocinho ali para um bebê todo formado, porque com 12 semanas ele já estava ali, perninhas, bracinhos, barriguinha, buchinho, desde sempre ele tem o buchinho dele. Já estava tudo pronto e eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, tem uma pessoa inteira dentro da minha barriga. Minha barriga não estava muito grande, ele era muito pequenininho ainda, mas ele já estava todo ali. Gente, eu fiquei muito chocada. E esse ultrassom das 12 semanas é o último que você consegue ver o bebê inteiro de uma vez, porque depois o médico fica lá, ah, aqui é a cabeça, aqui é a perna e tal. Você vê uma coisa por vez. Mas nesse de 12 semanas eu vi o bebê todo e eu fiquei, meu Deus, tem uma criança dentro da minha barriga. A Tayane perguntou, em algum momento da vida de casados passou pela cabeça de vocês serem inférteis? A esperança de receber a herança do Senhor era firme? Ou tem relatos de fraqueza na fé em relação à espera? É bom demais acompanhar o seu testemunho por aqui. Abraço. Ai, que legal, Tayane. Fico muito feliz que você goste de acompanhar. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça porque não deu tempo. A gente engravidou, né? Eu engravidei do Timóteo com oito meses de casados, né? Então não foi um tempo assim demorado. A gente sabia que era normal passar até um ano aí tentando engravidar sem que não tivesse nenhum problema nem com o homem nem com a mulher, né? Então a gente estava tranquilo porque não deu tempo. Não vou dizer que olha, que fé inabalável que nunca tive nenhum problema com isso, nunca duvidei. Não, é porque realmente não deu tempo. Mas eu tinha sim uma puguinha atrás da orelha com relação à fertilidade porque eu tenho hipotireoidismo, né? Tireoidite de Hashimoto. Na verdade, é uma doença autoimune que afeta a fertilidade da mulher. Então eu, né? A puguinha estava ali atrás da orelha de que esse poderia ser um agravante mas pela graça de Deus não foi e eu sigo cuidando aí dessa doença autoimune para que ela não venha a dar problemas aí com a minha fertilidade. Próxima pergunta é bem interessante. Gabi, como lidar com professores contrários à Bíblia? Tenho alguns na faculdade que têm opiniões bem tendenciosas e é bem triste observar que a universidade é um ambiente bem marcado por essas posturas. Assim, gente, eu tenho uma opinião não muito ortodoxa sobre isso. Eu acredito que você não deve lidar com esses professores no sentido de querer contrapor aquilo que eles estão dizendo. Eu acredito que a sala de aula principalmente a relação em que você está em que um professor é sim autoridade ali, né? Ele é um professor e eu acredito nessa hierarquia de autoridade. Eu detesto gente que trata professor, sei lá, como se fosse seus parceiros, como diz lá na minha terra, como se fosse alguém ali que está na mesma linha que você. Eu não estou dizendo que o professor é melhor do que o resto, mas ele merece sim algum tipo de respeito e com certeza eu acredito que você não desrespeita o seu professor. Mas eu acredito que por essa estrutura não é o melhor ambiente para você estar ali debatendo, sabe? Até pelo formato da aula, né? O formato da aula não é de debate. Então eu acredito que lidar com professores descrentes que falam coisas que são contrárias à nossa fé não deve ser aí pelo caminho bélico, né? Pelo caminho da guerra, da batalha. Eu tenho certeza que você sabe que seu professor está errado e que você dá uma indignação e você fica mas não é assim e o professor diz os cristãos pensam isso, a Bíblia é ultrapassada Deus não existe e você fica peraí, me segura que eu vou lá combater esse professor mas eu acredito que não é o melhor lugar para fazer isso porque vai produzir mais fogo do que luz né? Que diz mais calor do que luz então eu iria pelo lado do relacionamento de você desenvolver um bom relacionamento com esse seu professor a ponto de apresentar uma visão de mundo melhor para ele então se você por exemplo a minha área eu sou do jornalismo tinha uma professora eu amo demais essa professora ela é uma das profissionais mais competentes que eu já conheci mas assim ela tem uma visão de mundo muito contrária a minha né? mas aí você chega e conversa olha professora esse artigo que eu vi aí você apresenta um artigo escrito por um cristão sério da sua área né? você é educado você faz o seu papel de tirar notas boas de ser um bom aluno e você vai desenvolvendo o relacionamento mesmo com esse professor eu iria por esse lado porque eu acredito que você não vai conseguir bater todo um sistema universitário como você disse né? que o ambiente universitário é bem marcado por essas posturas tendenciosas e gente não é nem tendência é a visão de mundo desses professores mesmo e do pessoal da universidade inteiro não é nem tendência né? a realidade é essa e por que a realidade é essa? porque os cristãos abandonaram essa parte do mundo por muito tempo a gente estava numa vibe de que a minha fé no domingo minha fé no domingo na segunda é outra coisa e aí a universidade realmente virou ficou tomada né? foi tomada por cosmovisões contrárias a fé cristã e como é que você pode mudar isso? indo por esse lado do relacionamento e lutando com ferramentas acadêmicas então quando você for lá fazer um trabalho apresentar um artigo faça um artigo apresente um trabalho baseado na sua visão cristã de mundo pesquise quais foram os cristãos que escreveram na sua área né? corra a segunda milha então você estuda o que o teu professor te diz e estuda por fora estuda o que um cristão comprometido com a fé disse e apresenta um trabalho baseado nisso eu fiz isso né? no jornalismo eu lembro de algumas cadeiras que eu citava Francisco Schaefer né? que ele é um teólogo mas eu colocava lá filósofo também porque ele era envolvido com filosofia e tem muitos filósofos cristãos tem gente da comunicação né? que é crente e que atua nessa área tem gente do empreendedorismo dos negócios da administração então corra uma segunda milha né? e apresente isso academicamente porque você ficar só debatendo com o professor sinceramente ou os seus colegas vão te achar um chato né? e você já cortou aí o relacionamento o teu professor vai te achar um chato e vai cortar todos os seus trabalhos então é melhor você ter um bom relacionamento com ele e apresentar um trabalho bem feito baseado aí na sua fé cristã e o seu professor vai né? dizer nossa que coisa bem feita eu nunca tinha pensado por esse lado que coisa bem apresentada bem elaborada né? então tenha sabedoria jogo de cintura pra lidar com isso e a última pergunta não é uma pergunta a Lidiane disse assim não tenho pergunta só pra dizer que amo acompanhar você suas dicas de leitura de organização dicas de gravidez e agora cuidados com o bebê tem sido maravilhoso pra mim obrigada o Timóteo é um bebê muito lindo fico encantada com tanta beleza e fofura gente depois desse comentário eu só posso dizer obrigada fico muito feliz que você e que todos vocês gostem de acompanhar o que eu posto aqui né? eu peço que Deus abençoe vocês é o meu desejo genuíno mesmo que vocês sejam edificados pelo aquilo que eu compartilho aqui e que Deus seja glorificado em tudo até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Tchau Tchau